Jornal da Manhã Vou ligar aqui para o meu assessor Assessor Jackson Lira? Opa, meu deputado! O pidão, o pidão está indo para ir atrás de um sapato Certo? Faz o seguinte, pergunta o número dele Quando ele falar o número, se for pequeno você diz que só tem grande Se for grande, você diz que só tem pequeno E despacha esse pidão daí, tá bom? Na hora, na hora, pode deixar, pode deixar, vou aguardar ele aqui Tá bom, um abraço Tá bom, deputado, abraço Duas horas depois Opa, seu secretário Opa, seu Juarez, como é que está, tudo bem? Bom, o senhor está em paz Pois não Rapaz, eu vim aqui com o deputado que passou lá em casa, rapaz Eu pedi um sapato dele para mim voltar Ele disse que eu pegasse aqui com o senhor Muito bem, qual o número que o senhor calça? Rapaz, não tem número não Se o senhor me der grande, eu boto um pedaço de papel dentro Se me der pequeno, eu corto o bico Se não tem as manhas, não entra não Se é a instrução de um profissional Doce, doce como mel